Olá, crianças do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Passaram bem durante esta semana? E aí, estão estudando bastante? Que bom! Então agora, estão preparados para mais uma aula de Geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá! E vamos começar nos lembrando da importância de organizar o espaço onde nós vamos estudar e também de manter as mãos sempre limpas. Você já lavou suas mãos hoje? Que ótimo! Isso é bem importante! Vamos também nos lembrar dos nossos materiais? Vamos lá! Separe o caderno que você já está utilizando para fazer os registros, as nossas tarefas, certo? Caso não tenha o caderno, pode utilizar uma folha, tudo bem? Também nós precisamos de lápis, borracha, apontador, lápis coloridos, certo? E não se esqueçam, é bem importante vocês terem um apoio para escrever. Pode ser uma mesa, uma caixa ou mesmo um livro firme, certo? Agora, a professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar e eu já volto. A professora Dircélia dá alguns minutinhos para escrever. A professora Dircélia dá alguns minutos para escrever. A professora Dircélia dá alguns minutos para escrever. E como sempre, vamos iniciar relembrando os conteúdos da aula anterior. Vamos lá? Vocês se lembram sobre o que estudamos na aula anterior? Se lembram? Vocês têm boa memória, não é mesmo? Mas vamos lá! Na aula anterior, a professora apresentou para vocês os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vocês se lembram disso? São vários objetivos. Observem na tela. Muitos mesmos. Muitos mesmos. E todos esses objetivos, eles formam a Agenda 2030. São objetivos que as nações têm para melhorar a qualidade de vida da sua população. E na aula passada, nós conversamos especialmente deste objetivo aqui, do objetivo de número 11. 11. Olhem lá! Cidades e comunidades sustentáveis. Falamos sobre qualidade de vida na aula anterior. E o que envolve qualidade de vida? Que aspectos envolvem a qualidade de vida? Vamos relembrar? Observem no slide. Na aula anterior, a professora trouxe para vocês várias imagens e conversamos sobre a importância das cidades serem mais arborizadas, por exemplo. Das cidades ofertarem educação para todos os seus habitantes. Ter saúde também para todos os seus habitantes. Diminuir a quantidade de carros na rua, diminuindo a poluição, pensando em energias mais limpas também. Então, os governos devem pensar muito sobre isso. Encontrar formas de melhorar a qualidade de vida de toda a sua população. Olhem lá no desenho que a professora vai colocar várias árvores naquela rua. Isso é muito importante. Certo, crianças? Tudo bem? Na sequência, nós fizemos atividades. Ou melhor, uma atividade que eu vou mostrar aqui. Conversei com vocês sobre a cidade sustentável que nós queremos. E eu pedi para você descrever ou desenhar uma cidade sustentável. Você concluiu esta atividade? Ela está aí? Muito bem. Na sequência, nós também falamos um pouco mais sobre qualidade de vida. E aí, a professora perguntou o seguinte. Olhem a pergunta. Quais dessas paisagens indicam melhor qualidade de vida? Vocês se lembram que nós fizemos duas carinhas, como aqui? As que eu apresento no slide? Olhem lá. Vocês se lembram dessa atividade? Que eu fui pedindo para você me ajudar. Mostrando qual a sua sensação, qual o seu sentimento. Ao observar cada imagem daquelas. Para a gente identificar se há qualidade de vida nas imagens ou não. Vamos lá? Vamos observar quais foram essas imagens? Vamos lá. A primeira delas foi aqui. Essa situação, essa imagem onde mostra um pescador lançando sua rede ao mar. E nós conversamos que provavelmente ali tem qualidade de vida. Essa água deve estar limpa porque provavelmente tem peixes. Essa pessoa está trabalhando. Enfim, eu tive uma sensação boa. Então, eu identifiquei qualidade de vida. E vocês? Vocês se lembram? Identificaram também? Isso. Muito bem. A outra imagem foi essa. Olha quanto entulho, quanto resíduo, não é verdade? Muito mesmo. E vocês gostaram de ver essa imagem? Olha a carinha. Não gostamos, né? Muito lixo, muito entulho. Então, isso não é legal. Polui solo, polui a água, enfim. Não é algo legal. Os resíduos, eles devem ter um destino correto. Isso é muito importante numa cidade sustentável. Na sequência, nós vimos outra imagem. Olhem lá. Aqui, nós conversamos um pouquinho sobre a situação que é um problema sério nas grandes cidades. E que precisa de um enfrentamento, né? A gente precisa resolver essa questão. Porque isso não é qualidade de vida. Porque uma cidade sustentável tem habitações para todos os seus moradores. Certo? Então, olha a carinha. Não é legal. Na sequência, nós vimos outra imagem. Que mostrava casas, né? Olhem só. No lugar de telhados, lonas. Enfim. Uma situação bastante frágil. E a nossa carinha foi qual? Olhem lá. Hum... Não foi legal, né? Porque, como eu acabei de falar, uma cidade sustentável... Oferta para os seus habitantes, qualidade de vida, né? Água encanada. Será que nessa imagem, essas casas recebem água encanada, coleta de esgoto, energia elétrica, que são também fatores importantes para termos qualidade de vida. Na sequência, vimos outra imagem. Vamos lá. Olha que bela imagem. Ai, me agradou ver esta imagem. Observem. Aparentemente, um lugar bem saudável, né? Aparentemente. É o que a gente consegue enxergar. Então, ficamos bem felizes. Na sequência, a professora mostrou outra imagem. Olhem lá. E eu contei para vocês que esta imagem é de uma agricultura livre de agrotóxicos. Então, isso é algo positivo. Muito bom. Então, olhem a carinha que nós colocamos. Tudo bem? Agora, vamos para mais uma imagem. Olhem lá. Hum... Quanta poluição. Falamos na aula passada que a poluição do ar é muito prejudicial. Para todos. Então, como que a gente ficou? Hum... Ficamos muito tristes ao ver isso, né? É algo que tem que ser repensado pelas fábricas. E depois, vimos mais uma imagem. Olhem lá. Como que está essa água? Muito suja, não é verdade? E a nossa carinha ficou como? Desta forma, né? Nós não queremos os nossos rios, os nossos lagos e os nossos mares poluídos, cheios de resíduos. Nós não queremos. Lixo, os resíduos precisam de um destino correto e adequado. Certo? Então, agora, nós já relembramos tudo o que estudamos na aula passada. E vamos, neste momento, falar sobre o conteúdo desta aula, da aula de número 18. Vamos observar qual é o tema da nossa aula? Olhem lá. Lugares de vivência. Os ritmos da natureza. Então, hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre... Vamos começar a falar, nesta aula e nas próximas, sobre os ritmos da natureza. Ritmos da natureza? Hum... Bom, vocês já vão entender. Para começar, eu quero que você observe comigo duas imagens. Vamos lá. Observe. Este lugar fica em Curitiba. É a região do Largo da Ordem. Observe. Não é exatamente a mesma posição da fotografia nas duas imagens. Mas é o mesmo local. Certo? Observe. Essa região é conhecida como Centro Histórico de Curitiba. De um lado, na segunda imagem, onde vocês veem, assim, barracas em amarelo, é a Feira do Largo da Ordem. Será que você já visitou esse espaço? Será que você já foi a essa feira alguma vez? Pensem aí um pouquinho. E vamos voltar às imagens. Olhem lá. Qual a diferença entre essas duas imagens? Me digam. As barracas não estão na primeira imagem, só na segunda. Isso. O que mais? Quantidade de pessoas, claro. A quantidade de pessoas, certo? E o que mais? Por que será que essas barracas não estão na primeira imagem? Por que será que não tem tanta gente na primeira imagem? Por que será, hein? Estou aqui pensando. Você já tem uma resposta para isso? Porque provavelmente foi um outro dia, né? Um dia que não acontece a feirinha. Mas também, uma coisa me chamou a atenção. Vocês perceberam que em uma imagem é o período da noite e na outra é durante o dia? A fotografia foi tirada durante o dia. Vocês notaram isso? Olhem novamente. Estão vendo? Muito bem. Então, nós temos aqui um mesmo local, mas em períodos diferentes do dia. Um à noite, né? Numa foto. E a outra durante o dia. Observem como muda, né? A circulação de pessoas no local. Certo? Muda toda a dinâmica do lugar. Muito bem. Então, eu estou pensando um pouquinho sobre isso. Essas questões do noite, da noite e do dia. Agora, então, eu quero pedir uma atividade para vocês. Desenhe o que aparece no céu de dia e de noite. Vamos pensar um pouquinho? O que tem no céu de dia que deixa o dia claro como nós vimos naquela imagem? E o que tem no céu? A noite também, né? E que outros elementos aparecem? Vamos pensar e vamos desenhar? Tudo bem? Então, agora a professora dá alguns minutinhos para vocês realizarem a atividade. A gente vai fazer a parte. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Então, crianças, concluíram a atividade? Já fizeram o desenho de vocês? Se inscreva no canal. Vamos lá? Que elementos você representou? Vai lá. Você já pensaram? Já? Já se perguntaram? Pois é. E aí? E aí? O que foi? E aí? Tudo bem, E aí? 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 Bom dia, Kika, e feliz aniversário! Bom dia, mãe! Ah, que bom que está de dia! Que a Terra completou uma volta em torno dela mesma com um movimento de rotação e agora é noite do outro lado do planeta. E que bom que a Terra completou uma volta inteirinha em torno do Sol com um movimento de translação e eu completei mais um ano de vida e ganhei... uma linda boneca! Nossa, Kikinha, de onde vem tanta sabedoria de um dia para o outro? Se eu contar, você não vai acreditar! Hum, um bom dia, uma boa noite e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Então, crianças, gostaram do vídeo da Kika? Como ela é curiosa, né? Isso é uma qualidade, porque ela vai atrás de todas as suas dúvidas. Que interessante! E aprendemos muito sobre o dia e a noite. E vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Observem agora o próximo slide. Durante o dia, o que mesmo nós temos no céu durante o dia? Olhem lá! O Sol! Exatamente, observem o Sol. O Sol durante o dia ilumina as nossas casas, certo? E ilumina o dia. Então, e a noite? O que ilumina as nossas casas? Vocês sabem? Ah, sabem, né? A energia elétrica, claro! Então, lá no vídeo, a Kika falou pra gente sobre um movimento que causa essa alternância, essa sucessão entre o dia e a noite. Dia e noite, né? O período de luminosidade e da ausência do Sol e da luz do Sol, certo? Vocês se lembram o nome desse movimento? Vocês se lembram? Olhem lá na tela. Nós temos aqui o movimento de rotação. Observem! Neste movimento, a Terra gira em torno de si própria. Isso! Então, olha o que acontece. Observem aquela cor alaranjada ali, seria o Sol. Observem que neste desenho, uma parte da Terra está um azul bem clarinho. Ali é dia! E observem que tem uma parte da Terra escura. Ali é noite, certo? Vejam, o Sol não consegue iluminar aquele lado onde tem uma sombra. Tudo bem? Vamos observar agora outro slide que mostra esse movimento da Terra. Vamos observar com a professora. Olhem a Terra girando. Estão vendo? Que bonito, né? Então, a Terra girando em torno de si. Observem que um lado é iluminado. Ó, é o Sol que vai iluminando esta parte. E vejam que uma parte da Terra vem vindo, assim, de uma sombra. É a noite naquele lado, né? Então, vai acontecendo essa alternância no planeta Terra. E aí a gente tem o dia, né? Que é esse período de 24 horas que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de si mesma. E alternando, né? O período de escuro e o período de claridade. Certo, crianças? Também foi apresentado no vídeo outro movimento. Só para a gente saber, vamos observar no slide. É um movimento de translação. Este movimento é o movimento da Terra em torno do Sol. Os dois movimentos... Observem no slide. Olhem as setas indicando que a Terra também gira em torno do Sol. Mas esse movimento leva muito mais tempo. Cerca de um ano. Bastante tempo, certo? Um ano. Tudo bem? Mas os dias e as noites acontecem no período de 24 horas. E vamos agora observar o globo terrestre para compreender um pouco mais isso. Então, crianças, vamos observar o globo terrestre. Olhem aqui o globo terrestre, certo? Ele tem um formato assim, né? De bola. Observem. Tentando ficar o mais próximo possível ao formato da Terra. Estão observando? E agora a professora vai mostrar o que seria o movimento de rotação. Que é esse giro aqui, ó. Da Terra em torno de si mesma. Olha, em torno do seu eixo, ó. Em torno de si mesma. Ela gira, certo? Este movimento, né? Ele se completa em 24 horas. Olhem só. Agora, para vocês entenderem melhor a questão do dia e noite, vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos imaginar que vocês são o Sol. Isso mesmo. Você aí do outro lado é o Sol. O seu olhar ilumina o planeta Terra. Tudo bem? Entenderam? O olhar de vocês ilumina o planeta Terra. Então, me contem. O que vocês estão enxergando aqui, ó? Observem lá. Estão observando toda essa parte? Se vocês estão observando esta parte aqui, vocês estão iluminando esta parte. Porque vocês se lembram, né? A brincadeira nossa é que vocês são o Sol. Tudo bem? Agora, me contem. Vocês estão enxergando todo o planeta Terra ao mesmo tempo? Essa parte aqui de trás, perto aqui da barriga da professora. Vocês estão enxergando? Então, aqui atrás é noite e aqui é o dia. Tudo bem, crianças? Porque o Sol fica ali, praticamente parado no espaço. Ele está parado no espaço. Quem se movimenta é a Terra. Por isso, a sucessão dos dias e das noites. Porque a Terra, no seu movimento de rotação em torno de si mesma, ela se mostra um pedacinho de Terra para o Sol e vai girando, daqui a pouco não mostra mais e assim por diante. Tudo bem, crianças? Espero que vocês tenham compreendido. Mas não se preocupem. A professora, na escola, vai revisar tudo isso com vocês. Inclusive, em outros anos, vocês vão ter oportunidade de trabalhar mais sobre isso. Tudo bem? Então, crianças, como é legal e interessante descobrirmos, né? Como é que funciona a dinâmica do planeta Terra. Não é verdade? Então, tá. Agora, eu trago aqui um poema para a gente pensar um pouquinho. Ou melhor, é um trecho de um livro. Olhem lá. O nome dele é Dia e Noite. Observem. A autora Mari França e Eliardo França escreveram esse livro. E em um trecho deste livro diz o seguinte. Não sei se gosto mais do dia. Não sei se gosto mais da noite. De dia eu posso brincar. Mas de noite eu posso sonhar. E você? Gosta mais do dia ou da noite? Cada um a gente pode fazer coisas diferentes, certo? Bem legal, não é verdade? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as características do dia e da noite. Vamos lá? Olhem só o slide aqui. Professora trouxe uma imagem mostrando algumas características do dia e da noite. Observem. De um ladinho ali, ó. Eu vou separar aqui para vocês. Dividir. Um ladinho, o Sol. E do outro lado, Sol e nuvens, né? E do outro lado, as estrelas, a Lua. Observem que tem alguns termômetros ali, ó. Aqui, ó. Do lado do dia. Vocês estão vendo ali o termômetro? Olha a temperatura. As temperaturas sobem durante o dia. Normalmente, os dias são mais quentes que a noite. Olhem lá. Olha o termômetro. As temperaturas caem um pouquinho. Não é verdade, crianças? Vocês concordam? Sim? Normalmente, sim. Certo? Então, essa já é uma diferença entre o dia e a noite. Outra característica que a gente pode destacar aqui, olhem só. São os sons. São os sons. Sim. Eu trouxe aqui alguns sons para a gente pensar. Quais sons a gente escuta mais à noite e quais sons nós escutamos mais durante o dia. Então, vamos observar aqui. Então, crianças, que som foi esse? Vocês conhecem? Já ouviram? De um grilo? Isso mesmo. Que horário do dia nós ouvimos mais este som? Vocês sabem me dizer? Será que mais à noite? Hum, isso mesmo. Então, vamos ouvir o próximo som. Então, crianças, ouviram esse som? Em que horário do dia nós conseguimos ouvir este som? Será que você já ouviu esse som de coruja? Já? Então, à noite, não é verdade? Agora, vamos ao próximo som. Então, que som foi esse? Buzinas, automóvel, isso mesmo. Normalmente, nós ouvimos mais esse som em que horário do dia? Mais durante o dia, né? Tem mais veículos circulando nas ruas, na cidade. Então, é muito maior o som dos automóveis durante o dia, certo? Vamos ao último som? Buzinas, automóveis, 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 automóveis. Buzinas, automóveis, 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 automóveis. Então, crianças, que som foi esse? Engraçado, né? Som do quê? Alguém roncando? Isso mesmo! E viram lá na imagem? O personagem tá até babando de tanto que tá roncando, um sono profundo. E qual o horário que normalmente a gente pode escutar assim, roncos, né? Dos adultos que moram em casa, do pai, da mãe, do avô, da avó, enfim. Alguém aí na sua casa ronca? É? Que horário? Normalmente é à noite, não é verdade? Então tá bom. Agora eu trago pra vocês outras duas imagens. Vamos observá-las. A primeira delas, observem. Que momento nós visualizamos ali? Período da noite. Que lugar é esse? Uma floresta. Muito bem. Vamos ouvir o som deste lugar? Vamos lá. Viram só que sons interessantes? Você já ouviu esse tipo de som? Então, agora a segunda imagem mostra um outro espaço, um outro lugar. Pra gente entender que os lugares têm sons diferentes. Vamos ouvir? Então, crianças, ouviram bem? O som destes dois lugares são iguais ou são diferentes? Diferentes. Não apenas os elementos que compõem cada paisagem, mas até o som é diferente. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as atividades que nós realizamos durante o dia e durante a noite. Vamos lá? Vocês me ajudam? Observem a primeira. Olhem lá. O que será que está acontecendo? Parece o quê? Hum, esse rapaz deve estar, olha, com um rodo. Ele está limpando, né? Um espaço, uma casa. E aí? Normalmente, as pessoas limpam a casa durante o dia ou no período da noite? O que vocês acham? Pode ser nos dois horários, né? Tem pessoas que preferem durante o dia, tem gente que limpa, inclusive, à noite também. Ou pode ser em ambos os horários. Tudo bem? Agora, vamos a outra imagem. Olhem lá. E aqui? O que está acontecendo? As crianças estão brincando de bola. Isso mesmo. Normalmente, as crianças brincam de bola. Em qual horário? Durante o dia ou durante a noite? Ah, sim. Normalmente, durante o dia. E na imagem seguinte, vamos observar. O que está acontecendo ali? A professora circulou. Observem. Contornou. Uma criança está dormindo. Exatamente. Dormindo. E aí? Normalmente, nós dormimos em que momento? Durante o dia ou à noite? Ah, à noite. Normalmente, certo? Na sequência, mais um desenho. Mostra as pessoas se alimentando, fazendo uma refeição. E aí? Normalmente, você realiza as suas refeições. Durante o dia ou à noite também? Ah, tem a janta, que é de noite. Mas tem o almoço, o café da manhã, que normalmente é durante o dia, né? Muito bem. E aqui, ó. Na sequência, esta outra imagem. O que está acontecendo? Aqui, esta pessoa está assistindo televisão. Televisão. Normalmente, em que momento do dia você assiste televisão? Mas no período da manhã, à noite, à tarde. À tarde, agora, você está estudando, não é verdade? Então, provavelmente, não está muito assistindo desenhos, né? Mas só as videoaulas, certo? Então, tá. E na sequência, nós temos outra imagem. Esta criança está estudando. Que horário você aí costuma estudar? Antes deste momento, né? Você estudava no período da manhã ou da tarde? E agora, à tarde, certo? Muito bem. Então, tá. Na sequência, nós temos, ó lá, um trabalhador com ferramentas, madeira, enfim. Será? Normalmente, em que horário as pessoas trabalham? Normalmente, durante o dia, certo? Muito bem, crianças. Agora, eu quero saber de você. Quais são as atividades que você realiza mais durante o dia e mais durante a noite? Você sabe me dizer? Vamos pensar e vamos representar isso? Olhem só, é a nossa atividade dois. A professora quer que você desenhe atividades que você costuma fazer de dia e de noite. Vamos pensar um pouquinho e vamos representar? Então, você registra a atividade e eu vou pedir para você concluir ela depois da aula. Tudo bem? Porque eu já volto para a revisão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.